Nós tivemos hoje o grande prazer, a grande honra de entregar formalmente ao presidente do Senado o relatório, o resultado final deste trabalho, que para poder habilitar que ele seja pautado e colocado no Congresso. Nós temos aí que primeiro esperar que o Congresso Nacional tenha sua pauta destrancada, isso deverá ocorrer aí volta de 16, 19 do próximo mês, e eu acho que aí nós faremos uma sessão no mesmo dia. Então, conversamos agora com a Cláudia Lira, diretora do Senado, que vai pautar com absoluta prioridade a votação da LDO para que a gente possa dar prosseguimento com tranquilidade na votação da Lua. A questão do orçamento impositivo não é mais em trave? Não, não é mais em trave porque nós incorporamos a tese de que há um grande entendimento feito entre os presidentes do Senado e da Câmara e manifestado através do senador Eduardo Braga, que é o relator do orçamento impositivo. Portanto, eu não vejo mais, já foi votado hoje na CCJ, irá por acordo ser votado, se Deus quiser, hoje no plenário do Senado Federal.